Alô, sejam muito bem-vindos para o nosso programa Criativos, onde a criatividade não tem limites. Euzinha, Juliana e Jorge vão ser a pessoa responsável por mexer com a sua caixola e cutucar a sua criatividade. Hoje em especial estamos no NX Factory aqui em Lisboa. E sabe por que é tão especial? Porque aí dentro acontece de tudo. Os criativos saem das suas caixas e nos apresentam trajetórias maravilhosas. Por isso, nós vamos invadir o mundo de Vera Malzoni, uma fashionista que nasceu e cresceu na joanheria e também na bijuteria. O que será que essa criativa tem para nos apresentar? Vem comigo e conferimos juntos. Pode ser? Desde muito pequenina que nasci no meio, rodeada de pérolas, contas, miçangas. Em que os meus avós eram donos da Casa Batalha. Era o meu meio familiar a ver a minha mãe em sear colar-se, o meu pai também, a minha avó, ainda hoje faz parte de pérolas. E pronto, eu fui ganhando este gosto, não é? Mas decidi fazer os estudos a nível de joalharia, que é completamente diferente, que é os metais preciosos. E hoje em dia, o meu trabalho é a junção destes dois, que é a bijuteria com a joalharia. É uma grande mistura, adoro misturar tudo. Grandes contrastes a nível de materiais, de tecidos com metais e uma busca constante de materiais para os transformar. Os materiais que eu mais gosto de trabalhar são os tecidos, as flores, os cogumelos. Eu olho para as coisas, olho para peças e a minha cabeça já está a se transformar. E depois vou em busca das coisas e começo, de mãos à obra, pegar, experimentar, fazer e ver a transformação destes materiais. O único material comestível é os cogumelos, que eu uso realmente nas minhas peças. Eu comecei com os cogumelos com um convite de um estilista do Porto, que me disse que estava a fazer a sua coleção toda de roupa, inspirada nos corais. E na perda de cor dos corais, hoje em dia, que se vive nos mares. E eu disse, consegues-me fazer alguma coisa com corais? E eu fui em busca dos corais, e os corais é uma coisa pesadíssima. E então, tipo, pensei, o que é que é parecido com corais? Já tinha pensado nisso uma vez. Cogumelos, fui em busca dos cogumelos secos e danos de cor, representar realmente essa perda de cor que há nos mares, que vivo hoje em dia. E pronto, e foi o mundo que comecei a descobrir e a gostar cada vez mais. Da Casa Batalha, sou eu e a minha irmã que realmente continuamos esta parte criativa que nos acompanhou toda a nossa vida, e que queremos continuar a fazer e a criar. Cada uma tem a sua linha, e é ótimo. Então, eu quando era pequenina, estava sempre desejosa de crescer para poder usar um colar de pérolas. Vou usar colar de pérolas com 10 anos. Hoje em dia vivem-se tempos diferentes, já se pode tudo. Mas, quando eu tinha essa idade, sentia isso. Ai, todos os jovens precisam usar um colar de pérolas. E as pérolas realmente fazem parte da família, não é? Quando comecei realmente a fazer, e a fazer os meus modelos, e a criar os meus designs, comecei a fazer muita... Eu só consigo fazer coisas com pérolas. Isto é impressionante. Não consigo fazer nada que não seja com pérolas. Mas, depois, fui mudando, e eu acho que é isso que é espetacular na parte criativa. É que, de repente, há ali um clique, e começamos a fazer outras coisas, outros materiais. Isso foi uma fase. Não sei se vai voltar outra vez, mas fiz muito. Agora, hoje em dia, já não uso tanto pérolas. Então, a minha palavra de incentivo é experimentar, ir à luta, pegar nos materiais, e fazer, e trabalhar, experimentar coisas novas, e não ter medo, não ter medo de arriscar. Aliás, eu acho que um dos meus segredos que me posiciona agora foi eu não ter medo de fazer aquilo que quero fazer às escalas, são peças grandes, com materiais diferentes. Se eu fosse a pensar assim, ah, tantas pessoas que não vão gostar disto, que não são capazes de usar. Não, é contra isso, e disse, não, esta é a minha linha, é isto que eu gosto, e isso é o mais importante, é perceber aquilo que a gente gosta, e continuar. O queixo caiu? Eu tinha certeza, é por isso que nós viemos hoje com criativos aqui, onde a criatividade não tem limites. E confesso, eu queria provar para você, que também pode ser um criativo, com leque, mas não fechado. Por favor, abra o seu leque de ideias, e explore tudo o que você deseja. A Vera Manzoni nos mostrou que, com materiais diferentes, nós temos peças inusitadas. E ainda, se olhar em volta, você pode desenvolver o seu próprio material para peças únicas, exclusivas. Então, qual é o medo? Sai da caixa, seja um criativo. Vera, se ainda está com dúvida, eu aconselho a seguir as nossas redes sociais com muita informação e muita criatividade esperando por você. Ah, estava esquecendo. Te espero no próximo Criativos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus